É, ela foi uma paixão mal resolvida É, ela foi quem bagunçou a minha vida Pois é, ela se foi e me deixou aqueixonado E pra esquecer tá complicado Lembro dela todo dia Pois é, eu tô jogado, feito cão, abandonado Ferido e machucado, vagando de rua em rua É, ela foi uma paixão mal resolvida É, ela foi quem bagunçou a minha vida Pois é, ela se foi e me deixou aqueixonado E pra esquecer tá complicado Lembro dela todo dia Pois é, eu tô jogado, feito cão, abandonado Ferido e machucado, vagando de rua em rua